assunto agora, já vou dar um spoiler. O que é spoiler? Pô, fala tanto. É um, eu vou dar um pedacinho, uma lasquinha, vou dar uma lasquinha, uma prévia. Eu vou entrar nesse assunto agora, quando eu voltar do assunto, vou liberar o telefone, se você conseguir ligação, falar comigo, você vai talvez ganhar o gás agora. Se liga aí, se liga aí. Ó, eu vou trazer essa alerta a pais irresponsáveis sobre algumas situações, né, que acontecem, né, infelizmente, de agressões contra crianças. Quais são as consequências jurídicas na vida delas? Do pai, do responsável, da própria criança. Pauliana Sorrentino conversou com o doutor, foi? Com o juiz, foi? Pauliana Sorrentino tomou um cafezinho com o doutor Adailto, tá? E conversou com o juiz, não foi, Pauli? São dos pais ou responsáveis de uma agressão, um ato violento contra a criança. Sobre esse assunto, a gente convidou aqui o juiz Adailto Lassete, ele que é do Fórum da Infância e Juventude, pra trazer detalhes pra gente, esclarecer tudo isso. Houve esse fato que chamou a atenção na noite do último domingo, no bússu do Tiamandaré, onde uma mãe foi acusada de agredir o filho, foi repreendida por pessoas ao redor e foi presa. Como diferenciar uma repreensão dos pais a uma agressão propriamente, doutor Adailto? Bom, os pais têm o direito de criar e educar seus filhos e corrigi-lo quando eles incidirem em erro. O que os pais não podem fazer é imprimir castigo imoderado, surrá-lo, colocá-lo, privá-lo de liberdade, amarrar seus pés com corrente, botar em um quarto no fundo da casa, ou mesmo bater de chinelo, de cinto, de forma que perca o controle, que cause lesões. Isso aí é castigo imoderado e, evidentemente, esses pais poderão responder criminalmente por seus atos. Ao pai cabe, sim, chamar a atenção. Pode até, de certa forma, ter uma palmada de leve, se tolera, tirar o uso excessivo do celular. O pai tem todo esse direito. O pai tem o direito, quando eu falo pai, eu falo ambos. O pai e a mãe têm o direito, inclusive, de ter acesso ao celular de seu filho. Não existe essa questão de privação, de invasão de privacidade no celular de seu filho. Olha, muitas coisas acontecem dentro do celular. Tivemos um caso recente, que se chamava Baleia Azul, onde o adolescente se lesionava, se autolesionava, amando de uma pessoa pelo celular. Se os pais tivessem acesso ao celular, tivessem interferido antecipadamente, essas coisas não teriam acontecido. Portanto, é importante que os pais tenham, sim, um monitoramento completo sobre os atos de seus filhos. E quando esse tipo de comportamento acontece em público e uma terceira pessoa faz a intervenção, isso é realmente necessário? Ou é recomendado que essa pessoa apenas observe e chame as autoridades policiais? A autoridade deve e qualquer cidadão do povo pode intervir quando um ato criminoso está sendo cometido. Pode prender aquele criminoso em flagrante. Então, é importante que toda a população realmente intervenha para proteger aquela criança ou aquela adolescente de um perigo iminente, de uma agressão atual. Depois que a agressão é confirmada e que o pai responsável ou a mãe passa por todo o processo relacionado à prisão, a criança é acolhida. É, o poder público tem o dever de amparar essa criança e encaminhá-la a uma instituição de acolhimento. Ou seja, os antigos abrigos, enquanto vai se trabalhar, a equipe técnica vai trabalhar, a questão de reintegrá-la a uma família ampliada, ou seja, os seus parentes, ou mesmo encaminhá-la, se for o caso, para uma família substituta, se a mãe, porventura, perder o direito ao poder familiar. Muito obrigada, juiz Adair Talacete, pelas informações. É isso, Erli, seguir acompanhando, claro, tentando sempre o diálogo. Como o juiz falou para a gente agora, tudo demais, né? Tem que ter limites e viver se policiando, sim, e observar não só o comportamento da própria família, como também dos outros ao nosso redor, é o dever de todos. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Só vou repetir o que eu disse ontem, aqui eu fui ontem aqui no programa, tá? Eduque seu filho com respeito, não por medo. Bater gera medo, aí você está educando por medo. Medo passa, respeito não acaba, viu? Vamos aqui agora, atenção, 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 libera o telefone.